Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma visão noturna que foi indicada para mim e resolvi adquirir. Fiz uma pesquisa bem grande antes de fazer essa compra. Eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Se você não tem cartão de crédito, eu recomendo você abrir uma conta no PicPay onde você consegue um cartão de crédito sem anuidade e te dá cashback. O que é cashback? Toda compra que você faz, ele te dá um retorno em dinheiro para vocês. O último retorno que eu tive aqui, fiz uma compra de R$100,00, me deram R$7,00 de cashback. Está ali, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é a compra do visão noturna, ok? Vamos lá então, pessoal. Já deixei até salvo aqui a visão noturna. Deixa eu aqui, ela aqui. Essa visão noturna foi recomendada por alguns clientes e resolvi fazer a compra, tá? Porque eu queria uma visão noturna que ela filmasse de dia, de noite e que ela não precisasse de luneta. Então foi feita essa compra baseada nisso, tá? Então vamos conectar aqui. Pessoal, vamos dar uma olhada nesse vídeo, que bacana. Olha só, ele tem tela grande de 3 polegadas, que é uma maravilha. Olha que show de bola, desmonta. Vem também com furo de rosca de 1 quarto para você colocar entre pé. Facinho de ligar, olha só, apertar um botão bem simples. Olha que imagem maravilhosa durante o dia, que bacana essa imagem. Muito show de bola. Olha o zoom que tem esse equipamento. Olha como ele puxa a imagem. Que show, que show. Olha só, ele tem também um ajuste de foco aqui, manual, que é muito bom. Olha a distância que ele tá filmando. Olha que bacana. Olha que filmagem noturna, rapaz. Que nitidez. Dá pra ver o peixe nadando. Olha o passarinho que bacana. Muito boa essa imagem noturna. Que show de bola. Olha o ratinho, danadinho. Vai beber uma água. Ei, ratinho, ratinho danado. Deixa uma caçadora te pegar. Olha como o animal chacoalhando, se ele dá pra ver até a água. Que ele vai chacoalhar a cabeça. Olha só. Que imagem show de bola. Que bacana, rapaz do céu. Equipamento top de linha. Bom, tem sete retículos. Esses retículos aqui, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Tem sete retículos. Eu não sei pra que tanto retículo é assim, mas tem bastante. Esse retículo você pode escolher na cor. Vermelha, verde, preta e branca. Vem este adaptador aqui pra você instalar na luneta se você quiser. Ela filma de dia e de noite. Tem duas lanternas. Uma de 850 e uma de 940. Tem conexão hi-fi, rapaz. Que você pode conectar o seu celular. Ela filma e tira fotos. Bem bacana. Olha aqui. Show de bola. Vocês viram lá que ele remove a parte traseira. Vê a tela lá. Olha que tela maravilhosa. É uma tela de 3.1 polegadas. Ou seja, 3 polegadas. Show. Uma tela grande. Você pode colocar num tripé. Porque também ele vem aqui com Uma rosca, né? De 1.4. Show de bola. Você pode colocar num tripé. E vem aqui todos os acessórios. Se você ver aqui, ó. Tem um lugar onde você coloca o cartão USB. Tem saída USB. E tem o HDMI. Show de bola. Ela tem zoom. Tem brilhos. Bacana. Então, esse modelo em específico é o Handback. CI 789. Tem frete grátis para o Brasil. Vamos aqui ver os modelos aqui. Tá, ó. Aqui está mostrando que é o Handfinder, né? E aqui vem esse detalhe. Que ele vem completo com essas... Com esse adaptador aqui de 40 para 48. Tem alguns adaptadores de 35 para 48 também. Tá? Aham. E nesse aqui, ele já vem um monte para você instalar. Tá vendo aqui um monte? Aqui é um monte. Para você instalar nas suas carabinas de arma de fogo. Ou mesmo, PCP. Com trilho de 20. Bem bacana aqui. Esse que eu vou querer, eu vou pedir da China, tá? Vou jogar lá no meu carrinho. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui. Vamos ver aqui, ó. Procurar aqui. Pessoal, isso aqui é muito importante vocês prestar atenção, tá? Nos detalhes. Olha só. Aqui está falando que a marca aqui é o Wild Gamer Plus. O diâmetro da lente de 30 milímetros. Diâmetro ocular de 48. Ampliação de 24x. Campo de visão de 5 a 50 milímetros. Origem da China. Monocular. Ele tem resistência IPX4. A descrição do Prisma é o Back 4. Eu não sei o que é isso. O modelo é o CY789 Alpha. O material é metal. Revestimento da lente é MC também. Não sei o que é. Tipo de foco é central. Para você colocar no centro mesmo, onde você quer filmar. Tem um zoom óptico de 8x. E tem um zoom digital de 4x. Dimensão do objetivo é 30 milímetros. Ou seja, muito bacana. Dimensão onde você olha ali, 46 milímetros. As duas lanternas de 850 e 940. Veja aqui. Fala o seguinte. A distância que você consegue ver no escuro total é de 400 metros. E fala aqui que o Screen Resolution é de 800 por 480. Ou seja, a tela do LCD é de 800 por 480. É uma resolução boa. E o vídeo, a resolução do vídeo depois que você filma é de 1920 por 1080. É Full HD praticamente, tá? Tem a conexão Hi-Fi. E ele serve tanto para vigilância, para caça, observação externa. Serve como filmadora. Muito bacana. Foi recomendação de alguns amigos. Quando você for comprar. Preste bem atenção que ele tem um cupom aqui. Então, nós vamos escolher um cupom. Tem aqui o cupom de... Compre até 1320 e ganha 15 reais. Olha aqui. O valor que você vai comprar, que você vai gastar, você vai ganhar o cupom. Eu vou pegar o de 15, porque eu vou gastar mais de 1320. Peguei o cupom aqui. Ok? Vamos ver se tem mais algum detalhe que interessa para a gente. Vamos ver esse vídeo aqui. Bom, marca Handback. Vem com duas lanternas. Vem cartão SD. Show de bola. Como coloca a bateria ali, ó. Olha como coloca a bateria. Bacana, fácil de colocar a bateria. Como você liga, é só um botão, perdendo 5 segundos. Só um botão para ligar. Olha o ajuste de foco. Que show de bola. O ajuste de foco é manual. Como se fosse o paralaxe da luneta. Olha como fica nítido a imagem. E tem o zoom optical. Vai de 1x até 8. Você consegue ampliar bastante mesmo. Uma ampliação bem bacana. Se você fizer uma pressão de 5 longa, ele faz o ajuste de brilho. Parece que é isso que eu entendi. Intensidade do ajuste de brilho. Show de bola. Olha só. A lanterna, você ajusta para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Tem um ajuste angular a lanterna. Cara, que coisa maravilhosa. E tem um zoom digital de 4x também. De 1 a 4x. Ela amplia de 1 a 4x. Digital, tá? Olha só que ela já vem com o laser que você ajusta. Olha só como você consegue ajustar o laser. Ou seja, realmente você não precisa de uma luneta. E ele tem resistência à água também, né? O IPX também tem resistência à água. Tá vendo essa lente? Essa lente é para quem já usa óculos e tem dificuldade. Você coloca essa lente. É o diópter. Olha o trilho para você fazer a instalação nas suas armas. É um trilho de 22 milímetros. E bem reforçado. Bruto mesmo. Para você... Olha isso aí é para ajustar. Olha lá o que é para ajustar. Para ajustar o retículo. Olha o tipo de retículo que tem. Tem várias cores também. Vamos ver o tamanho da tela. Ele vai mostrar o tamanho da tela ali. Olha a tela de 3 polegadas. Olha o adaptador de 35 a 48 milímetros. Que você pode colocar na luneta. Por que ele está colocando na frente da luneta? Ué, esse rapaz não sabe não que tem que colocar atrás. Agora colocou atrás. Ou foi na frente. Olha lá o ajuste lá de porra. O ajuste de foco. Que maravilha. Ele deu o zoom. Deu o zoom na luneta máximo. E ajustou o foco. Muito bacana. Como faz a instalação do adaptador. Bem simples parece. Bem show de bola. Olha. Bacana. Bem fácil mesmo. De fazer essa instalação desse Night Vision aí. Vamos ver outros detalhes. Né. Então o modelo aí é o. CY789 Alpha. Tem ampliação de 24x. Bem as duas lanternas. Ele consegue até. 400 metros. Em escuridão total. O vídeo ali é de. 1.920 por 1.080. Tem hi-fi. Tem suporte a cartão até de 128 megas. Tem dois anos de garantia. Gente. Esse negócio de garantia da China é complicado. Se não tiver uma assistência técnica aqui no Brasil. É complicado. Porque você não vai mandar lá para a China. Né. Então assim. Você tem que saber o vendedor que você vai comprar. Para você não fazer besteira. Para ver se você vai ter um produto bom mesmo. Né. Então. IR de potência de 5 watts. Olha só lá. O infravermelho. Foco. De 3 centímetros. Você consegue. Num foco. Fazer. A imagem. Ou seja. O objeto a 3 centímetros. Até infinito. Resolução. Já falei. Grava em 30 fotos por segundo. Ou seja. Em um segundo ele tinta 30 fotos. Ou seja. Muito bom. Certo. Seria bom se fosse no mínimo 60. Né. Mas tá bom. Tá legal. É. O armazenamento em cartão SD. Tensão de voltagem 3.7 volts. Se a bateria estiver carregada completamente. Aguenta 10 horas. Depois a gente vai fazer esse teste. Né. Ó. Serve. Dois tipos de bateria. Bateria. 21 por 700. Ou uma bateria de 18.650. O que que significa esse número? 21. É a grossura da bateria. Ou seja. A bateria tem 2 centímetros. 1. Tá. Ou seja. É 2 centímetros e pouquinho. Esse 70. Significa que a bateria tem um comprimento de 7 centímetros. Esse 0. Quer dizer que é a bateria. Tá. E a mesma coisa aqui é o 18. 18. Ele tem. É. 1 centímetro. 0.8 milímetros. Ou seja. 18 milímetros. E o comprimento. A bateria tem de 65 milímetros. Ou seja. 6 centímetros e meio. Então vai uma bateria. Você pode escolher uma ou outra. Lembrando que a 21 e 700. Ela tem uma capacidade maior. Ela tem mais. É. Como é que eu vou falar? Ela tem mais capacidade de carga. Né. O peso é de 420. O tamanho dele é de 214 milímetros. Ou seja. 21 centímetros. Por 10 centímetros de altura. Por 58 milímetros de largura. Ou seja. 6 centímetros de largura. Tem vários idiomas. Inclusive. O português. Então. Isso é muito importante. Vamos ver a foto aqui. Né. Tem lá os dois. As duas lanternas. Tem o ajuste angular. Que é bacana. Remove lá. Tela. 3 polegadas. Nossa. Tela boa. Boa mesmo. Tem lá onde coloca o cartão SD. O slot. Bem bacana mesmo. Olha só. Show de bola. Tem aqui. Você poder fazer o hi-fi. Conectar com o seu celular. Ou jogar no seu computador. Bacana também. Né. Depois eu vou aprender a fazer. Mostrar para vocês. Segundo meus amigos. Isso aqui. Você pode usar em qualquer arma. Sem luneta. Que é o que realmente eu quero. Quero usar na arma sem luneta. Eu queria comprar realmente. Uma luneta de visão de inturna. Mas é muito caro. E eu acho que isso aqui vai me atender. Pelo menos foi isso que recomendaram. Vamos comprar agora. Comprei. Já escolhi ali. Continuar. Vocês lembram que eu peguei lá. O cupom de desconto. Tá. Veja. Ele custa na verdade. R$ 1.380,56. Com cupom da loja de 15.84. Cai para R$ 1.372,71. Lembrando que isso aqui é atrelado ao dólar. Se o dólar subir. Você vai pagar mais caro. Se o dólar baixar. Você vai pagar mais barato. Pagando no cartão de crédito. Em seis vezes. Vai ficar em 6 de 228. Tá pessoal. Já fiz o pedido do meu. Logo está chegando. Se Deus quiser. Vou mostrar para vocês. Cliquem. Na descrição do link aqui. Para você ter acesso. A esse. Visão noturna aqui. Que parece-me que é uma luneta de boa qualidade. Quando chegar. Eu vou realmente fazer um vídeo para vocês. Mas eu acho que não vai ter dificuldade não. Porque pessoas que me recomendaram. Falaram muito bem desse produto. Tá bom. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto